Candidatos a vereador pelo PTB. Doutor Lucena, 14006, lutando pela melhor educação. Suzane, do Samba do Seu Zé, 14003, em defesa da mulher. Sou Bruno, advogado, luto pela acessibilidade e pela inclusão. Vote 14-016. Pastor Cardoso, 14-112, lutando pelo seu direito. Bruno Lisboa, 14-090, na luta pelos direitos do esporte. Pastor Cardoso, 14-016, lutando pela melhor educação.